Oi gente, tudo bem? Ai, eu tava muito ansiosa pra esse vídeo, sério, tava muito ansiosa pra esse vídeo Eu amo DIY, amo, sou alucinada, tá? Então já deixa eu contar uma historinha pra vocês, vocês vão entender Quando eu era mais nova, eu fazia pintura de guardanapo e eu amo, sou enlouquecida, eu adoro Às vezes me dá louca, eu vou lá, compro uns guardanapos brancos, ou minha tia tem uns na casa dela também Aí eu faço uns desenhos e pinto, só que aí eu não tenho mais a tinta Aí me veio uma ideia de decoração pro quarto, deixa eu te mostrar como que tá o meu quarto Não liguem pra bagunça, por favor gente, sério, não liguem pra bagunça, por quê? Minhas sobrinhas também estão ficando aqui, é que assim, na verdade eu fico mais na casa do namorado do que na minha própria casa E aí elas que tão ficando aqui, que a escolinha é aqui perto de casa Então a gente vai buscar elas, elas tão ficando aqui, acho que semana inteira, quase passada, todos os dias Aí tá uma bela de uma bagunça, deixa eu mostrar pra vocês Olha a minha penteadeira, o jeito que está Olha, até calcinha de criança tem Vixe, Maria parecida Ó, chinelo delas também, esse já é meu Ó, tá uma bagunça Ó, toalha aqui Nem a roupa de cama não tá na cama, tá tudo ali do outro lado Isso aqui é coisa do trabalho, notebook Ó, roupa jogada ali Ou seja, uma grande bagunça Então eu preciso organizar esse quarto Ver se as coisas estão boas nos lugares que estão Por quê? A penteadeira eu tô querendo mudar de lugar Por que que eu quero mudar ela de lugar, tá? Porque aqui atrás tem uma tomada E aqui atrás tem outra tomada E aqui a última, a única tomada que sobra Tá usando pro ventilador Que também preciso lavar, né? Então eu tô querendo livrar algum desses lados E quando eu vou fazer maquiagem Eu gosto de fazer na frente dessa janela Então eu tô pensando em só virar Pra cá a penteadeira Trazer aquilo lá pra cá E aí essa parte vai ficar livre Vai ficar limpa Que aí o meu espelho também tá aqui no cantinho Eu posso colocar ele aqui E eu quero colocar aqui também no quarto Um... Deixa eu achar pra mostrar pra vocês Ah, é tipo um que você coloca aqui na parede Pra pendurar, pra pendurar as bolsas Tá? Porque olha onde tá pendurada as minhas bolsas Tá tudo no improviso Gente, ignora que lá que é o papel deles fazerem xixi, tá? Tá tudo no improviso, gente Tá vendo que tá uma loucura? É, fazer uma organização, tudo certinho Vou fazer essas mudanças que eu tô falando pra vocês E já vou organizar minha penteadeira Tudo bonitinho Nesse vídeo vai... O final desse vídeo vai ser assim Do lixo ao luxo Eu espero pelo menos, né? Voltando pro assunto do desenho Tecido, pintura e tal Eu tinha visto na Shopee pra comprar umas telas pra pintura E aí agora eu resolvi num bazarzinho que tem aqui em cima Que é de papelaria, esse tipo de coisa Gente, eu achei lá E achei bem barato Então eu já comprei Foi nessa lojinha aqui, ó Bazar 7 Que é perto aqui da Paps O que que eu vou fazer? De a mais Quadrinhos de a mais De pintura Personalizados pro meu quarto É, eu comprei dois E comprei tinta rosa e lilás Aí eu queria escrever alguma coisa Não tinha caneta de tecido Então eu comprei a tinta também de tecido E vou ter que fazer com a mão Que é essa letra minha maravilhosa Mas vai dar tudo certo, gente Vai dar tudo certo Não precisa ficar perfeito Mas tem que ficar bonito Vamos lá, escolhendo as tintas Então eu não me duvido dos tons Rosa Rosa, lilás Tem uma moça que eu vi Eu não vou lembrar, gente Obviamente que eu não vou lembrar Mas eu vi no Tik Tok Ela fez um quadro Que ela passou a tinta na mão dela Ela colocou e fez a do namorado também Que era uma coisa deles Mas eu queria fazer isso aqui também E aí no meio ela escrevia, sabe? Nossa, ficou muito lindo Então eu queria fazer alguma coisa desse estilo Mas, gente, sinceramente eu vou no freestyle E seja o que Deus quiser Ó, gente, vamos abrir aqui então Essa tela que eu comprei O tamanho dela é de 27 por 35 Ai, que plástico Foi Não sei se eu vou fazer ela assim Deitado Ou se eu faço de comprido Acho que de comprido Fica melhor, né? Ó, essa fita aqui Eu vou passar de fora a fora Aqui no meio Eu vou escrever aqui alguma coisa Tinta eu peguei Rosinha Lilás e preto Porque com preto eu vou escrever Porque eu tô morrendo de medo Peguei dois tamanhos de pincéis Esse menorzinho pra escrever E fazer algum contorninho E esse aqui pra pintar em si Como eu peguei o pincel só Eu também já peguei Um potinho com água pra limpar E essa aqui que vai ser onde eu vou colocar Um pouquinho das tintas Tá? É isso aqui eu peguei Mas como eu vou no freestyle Eu nem vou precisar Mas vamos lá Primeira coisa Eu vou passar isso aqui Eu vou começar com o rosa Vou dar uma batidinha aqui Pra misturar bem a tinta E vou usar a da tampinha Tá? Eu pensei em fazer alguma coisa Tipo Pétala da flor aqui Assim E aí fazer uma outra Embaixo Só que outro modelo de flor Tá? Vamos lá Primeira pincelada Ó gente Eu tô fazendo umas florzinhas Aqui meio que no freestyle E vou ir pintando aqui elas Vou fazer primeiro Várias nos tons rosinhas E depois pegar a outra cor Tá? E fazer algum sombreado Alguma coisa Agora eu vou Tô tirando aqui Essa rosa Na aguinha Tô com um paninho Aqui do lado Um guardanapo Bem velho Tampar aqui E vou pegar o lilás Aqui E vamos colocar Nesta daqui Gente Agora eu peguei o preto E já vou fazer Alguns detalhes Tá? Vamos ver Como é que vai ficar Dura essa mão Tremer agora Aqui Depois vocês vão ver Gente Certinho Tá? Que agora eu tô só Fazendo o melhor Que eu tô conseguindo Aqui E depois a gente vai Pros detalhes Se achar que falta Alguma coisa E depois eu firmo Certinho De pertinho Pra vocês Gente Eu tô amando Aí eu decidi Fazer borboleta Deixa eu fazer Uma borboleta Aqui E uma borboleta Aqui Ou uma libélula E uma borboleta Vamos ver Esse daqui Eu decidi escrever Só metamorfose Tá? Gente Eu amo essas coisas De planta E borboleta Libélula Então eu acho Que vai Ficar legal Agora eu só não sei Como é que eu vou Escrever isso aqui É bem grande Né? Gente Eu tô muito surpresa Com o nosso Primeiro quadrinho Sério Eu gostei Muito Gente É que assim Pode ser que vocês Não gostem Mas é que Tá muito Minha cara Tá? Muito eu Sabe? Nossa Eu tô apaixonada Eu só tô tendo a ideia Gente De fazer Só uma Uma flor Tá? Só Que vai ser assim Uma flor Só Grandona Entendeu? E vai ser Ela vai ter As duas cores Tá? Acho que eu vou fazer Essa parte de cima Mais pro rosa E a parte de baixo Mais no rosa Eu fiz só mais O contorno Aqui Pra facilitar Pra mim Né gente? Essa aqui Vai ser Rapidinha Vamos mudar De cor E aí E aí E aí Gente, ó, eu mudei de lugar e eu gostei bastante, gente. Aí aqui agora eu vou trazer aquela sapateira, olha a bagunça que tá, e já vou ir varrendo também. Então, gente, eu vou ter que marcar ali onde eu quero colocar, e eu não tô achando martelo aqui de casa, então eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu acho que eu quero aqui, ó. Ó, gente, aí eu coloco aqui, ó, minhas bolsas. Vou colocar as mais curtidinhas atrás. Olha! Adorei, tá ótimo. Agora, é ali que eu tenho que ver o que que eu vou pôr, o jeito que eu vou colocar. Vou chamar a minha mãe, que ela me ajuda a ver um jeito bom ali. Ó, pra gente ter uma noção de altura, sabe? Eu não quero muito em cima. Mas também não muito embaixo, né? Você vai apanhar um embaixo do outro? Não, do lado. Ah, do ladinho? Do lado. Ah, então pode subir um pouquinho mais, amor. Acho que é assim, né? Sim. Eu acho. Eu acho que aqui também tá bom, né? Eu acho. E esse sujeiro aí na parede? Então, dessas crianças e o outro aqui, né? É, eu acho. Tá, vamos pregar ali também. E eu já perdi o outro prédio também. Nossa, amor. Até aqui tem dois aqui, ó. Tá, então acho que... Gente, então foi assim que ficou. Tá, tá? Ó, a parte das bolsas. O guarda-roupa com a minha sapateira. Esse móvel aqui, eu não quero ele aqui, tá? Mas por enquanto vai ter que ficar só até eu conseguir me organizar certinho, ó. Penteadeira. A cama. Olha os quadrinhos, gente. Ai, eu amei. Ó, já coloquei a roupa de cama combinando com os quadrinhos. Sério. Gente, ficaram muito legais. Muito legais mesmo. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Dá like, curte, se inscreve, compartilha, tá? Com o pessoal. Eu quero fazer mais quadrinhos desses pra pôr na casa. Então, se vocês tiverem alguma ideia, pode me falar também, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.